Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estamos terminando essa semana, 30 de agosto, sexta-feira, um dia agitado pra todo mundo, e eu venho com uma pergunta bem importante aqui. Você tem medo, muito medroso, medrosa, ou você é uma pessoa de fé? Às vezes a gente tem momentos em que a fé está lá em cima, mas tem momentos em que o temor está lá em cima, o medo está lá em cima. A nossa amiga Dottie Barnett, ela vem falando sobre isso, e ela lembra pra gente, logo no começo da sua reflexão, um texto de Isaías 41, verso 10, que diz o seguinte, Não tema, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, Sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Esse texto aqui eu já li várias vezes, porque ele traz muita esperança pra todos nós, e parece que as pessoas, não apenas eu, mas com muitas das autoras que falaram a respeito desse verso, tem essa concepção, e por isso se apegam a ele, trazendo suas histórias conectadas a esse verso. Numa das conversas que a nossa amiga Dottie teve com Deus alguns dias atrás, ele mostrou pra ela palavras de ânimo e de esperança. Ela estava muito apreensiva pelo futuro, porque ela tinha acabado de perder pessoas muito queridas, e havia várias situações de insegurança acontecendo na sua vida. Foi nessas circunstâncias que Deus a lembrou de que ele é maior do que qualquer problema que ela pudesse enfrentar. Ele mostrou, mais uma vez, como trouxe vida a um abismo cheio de água, que se tornou o nosso planeta Terra, e como, através do seu Espírito, que pairou sobre aquela vasta escuridão, trouxe ordem àquilo que estava em desordem. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1. Ela consegue imaginar toda aquela energia que emanou da palavra de Deus, não é? Da boca dele, enquanto o Espírito Santo ia transformando aquilo que era um lugar inabitável, num mundo lindo, pra que os seres humanos pudessem habitar. Esse mesmo poder, gente, está à nossa disposição hoje. O Deus da matéria, o Deus das moléculas, pode colocar em ordem a confusão, a escuridão, que de repente está em nossa vida, né? E daí, queridos, o seu Espírito está sobre nós, e ele está ansioso pra criar em nós uma nova vida. Uma vida que seja bela, cheia de benefícios, sim. Mas parece que o processo de mudança não vai acontecer se a gente não passar por um turbilhão de conflitos. No entanto, duas coisas boas, geralmente, saem desses conflitos. Um deles é o desenvolvimento do nosso caráter, e o outro é um testemunho de como Deus é fiel. Esses são belos subprodutos, digamos assim, da recriação. Deus quer nos levar do medo pra uma fé inabalável. Por isso, ele pergunta, por que vocês estão com medo? Como é que ainda vocês não têm fé? Está lá na Bíblia. Mas Deus quer nos ensinar a não gastar a nossa energia tentando lutar contra as tempestades da vida. Mas, em vez disso, ele quer que a gente gaste energia, né? Que a gente seja flexível com os ventos e com as mudanças que todas essas coisas trazem. No melhor das hipóteses, o controle de danos é alcançado quando nós entregamos nosso futuro nas mãos do Senhor, que é o nosso Criador. Então, meus amigos, se estamos passando por dificuldades, lembremos desse Deus que tem todo o poder no céu e na terra, que pelo poder da sua palavra fez o mundo. Se permitirmos, ele vai ajustar as questões de nossa vida. Sairemos fortalecidos, amadurecidos, com a confiança nesse Deus que nunca sai de perto de nós. Um grande dia e até amanhã.